Aleluia Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou o carinho por terra Todas em si cumpriram, Simone Vem Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem Mas a alegria vem de manhã É Deus que não é homem pra mentir É Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar Posso enfrentar Eu sei que muda por mim Seus planos não podem ser Seus planos não podem ser Minha espera já está Nas mãos o grande eu sou Teus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai 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 cumprir É meu prazer Deus E eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Teu lugar secreto E só Tua graça me basta E Tua presença É o meu prazer É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Declare aí Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer Sim, Senhor, é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Sim, Deus Tua presença é o meu prazer, Senhor Levante a tua voz aí, cante Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Senhor Senhor Levante os santos, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer Oh, aleluia Eu sei quem eu tenho querido Eu sei o Deus que conhece por mim, Senhor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono És o meu dono Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és o meu abrigo Hoje o mar Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar Me traz a tona pra respirar Eu adoro Minha paixão Minha paixão E o meu louvor E o meu louvor Senhor Perda Tua tua voz Oh, adore a Ele Aleluia 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 Silva, me submeti da Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar, sofrer e andar Tu és o Deus da minha salvação És o meu glória, minha paixão Minha canção e o meu louvor Minha canção e o meu louvor Tu és, Senhor, minha canção És o motivo do meu louvor, Senhor Glórias ao canção do nome, Deus Aleluia Glórias ao Teu nome Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Aleluia Aleluia Aplauda o nome do Senhor O Senhor nos restitui Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do Senhor É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sarame E põe teu azeite em água Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Restitui, Senhor Ouça o nosso clamor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Perda um clamor Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sarame E põe teu azeite em água Restitui E leva-me às águas tranquilas Lavar-me E refrigera minha alma Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos A tua voz, meu irmão Não cesse de falar Não cesse de pedir Clame Grite se for preciso Dizendo o Senhor Restitui aquilo que foi roubado O Senhor Derrama o teu azeite em minha dor E o sarame, Deus Oh, sarame, Senhor E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Venha porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lavar-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Restitui Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui 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 Meu Senhor Rei dos Reis Aquele que vai restituir a tua vida, meu irmão Aleluia Lugar mais alto pra se estar, Senhor É os seus tempos É onde eu quero estar Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Pois prazer maior não há Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Pois prazer Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Boa noite, Senhor Declara Não sou apenas certo Meu amigo me tornei Por isso, nós te louvaremos, Senhor Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus Eu te louvarei 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 Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Senhor Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Tu és o meu amado Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Tu estás acima de tudo, Senhor Tu estás entronizado acima de todos, Deus Senhor, é por isso que eu me prostro aos Teus pés Porque eu sei que quando eu me prostro O Senhor se levanta em meu favor Glórias ao Teu nome, Senhor Aleluia Acima de todos Acima de todos Acima de tudo Está o Senhor Entronizado Os anjos e os homens Os céus e a terra Montanhas e mares Declaram quem Tu és Tu és Senhor e Rei Tu és Senhor e Rei Vestido de glória e poder Coroado estás Coroado estás Em adoração Nos entregamos a Ti Toma o Teu lugar Que habita Entre nós Oh Santo Deus Mulheres Mulheres É claro Acima de todos 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 Os anjos e os homens Os céus e a terra Montanhas e mares Declaram quem tu és Tu és Senhor e Rei Governas sobre o universo Justo e fiel Vestido de glória e poder Coroado está Pra sempre te darás Dostados aos teus pés Perguemos o teu santo nome Em adoração Nos entregamos a ti Toma o teu lugar E a vida entre nós Diga ao santo Deus Oh santo Deus Oh santo Deus Oh santo Deus Oh santo Deus Ele é santo Deus Ele é santo 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 Tu és santo Senhor Tu és santo Senhor Tu és santo 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 Amém Santo Deus Tu és santo Deus Oh santo Deus Oh santo Deus Nós queremos reverenciar a tua santidade Aplauda aquele que és santo Aquele que és santo Aleluia 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 Eu sei que os teus olhos estão aqui nesse lugar, Senhor Oh meu amado, se você crê nessa palavra, adore ao nome do Senhor Declare Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, posso até chorar, mas alegria vem de manhã Ele está perto de você És Deus És Deus de perto, e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que os teus olhos estão nesse lugar, Senhor Eu sei que os teus olhos estão nesse lugar, Senhor Posso até chorar, mas alegria vem de manhã És Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Declare, posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Pega as tuas mãos, declare minha esperança Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver, você vai ver, vai acontecer, vai acontecer na tua vida Se você crer, declare Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai, eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai, eu sei que vai, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Meu amado, a palavra dele vai se cumprir na tua vida Eu não tenho dúvida que a palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida, meu querido A Bíblia diz que tantas, quantas as promessas que o Senhor fez Nele tem o sim e o amém Nele tem o sim e o amém, meu amado Talvez você esteja olhando pra força do vento Talvez você esteja olhando pro tamanho da onda Pro tamanho do gigante que se levanta contra você Mas a diferença não está no tamanho do gigante Nem na força do vento das ondas A diferença está em você saber quem é que está lutando por você É nisso que está a diferença, meu amado Quem é que está lutando por você Se é o Senhor, se é o teu Deus Ele é conhecido como vencedor Como o leão da tribo de Judá Como aquele que venceu É ele A tempestade que te assusta Não assusta o teu Deus O gigante que te assusta Não assusta o teu Deus Eu quero convidar você a levantar as mãos E eu queria que você cantasse mais uma vez A parte da canção que diz Eu posso enfrentar o que for Você vai cantar isso pro inferno inteiro ouvir Você vai cantar, olha inferno Você pode se levantar inteiro contra mim Mas tem um detalhe Eu sei quem luta por mim E quem luta por mim foi aquele que pisou na tua cabeça Oh, erga a tua mão Erga as suas mãos e declare Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Diga minha esperança Minha esperança Oh, nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver Você vai ver Oh, vai acontecer na tua vida Oh, declarei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é orientar Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Talvez você não consiga ver Talvez seja grande demais Pra que os teus olhos taturais vejam Mas eu quero pedir agora Quero fazer um ato profético Com você Feche os teus olhos Pense agora na promessa de Deus Que você tem esperado Pense agora na promessa de Deus Que você tem chorado Que você tem clamado Qual é a promessa do Senhor Pra tua vida, meu amado? Eu queria que você agora Começasse com os teus olhos da fé Eu queria que você começasse a ver Essa promessa se cumprindo Será que você consegue ver Com os teus olhos da fé Com os teus olhos espirituais Comece a ver a promessa se cumprindo Comece a ver a porta se abrindo, meu amado Comece a ver a tua família Entrando na igreja Aceitando Jesus Comece a ver qual é a promessa de Deus Na tua vida Comece a ver agora Ou se ver antes de acontecer Eu não sei o que você está vendo, meu amado Mas eu sei de uma coisa Eu sei de uma coisa Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Você vai ver Você vai ver Vai se cumprir Vai Se você crer Vai se cumprir Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Ele é fiel Eu ergo as suas mãos, declare Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Os seus olhos verão Essa porta vai se abrir Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai Ele é fiel Ele é fiel Os teus olhos vão ver Os teus olhos vão ver Ele é fiel Aleluia Aleluia Eu sei que o senhor não negará bem algum aos que andam Corretamente Eu te busco Eu te busco com todo o meu coração Com todo o meu coração O que adianta ter As riquezas deste mundo O ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti Estar contigo vale mais pra mim que as dadivas de tuas mãos Só quero Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim Te ouvir Te ouvir É a maior É a maior Alguém Estar perto de ti Estar perto de ti E tuas bênçãos não ter Tu cumprir Tu cumprir Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível Alguém Estar perto de ti Estar perto de ti Eu sobrar Tu cumprir Tu cumprir Ele A certeza que um homem pode ter, Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não ter Eu sei Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não ter Não busco só tuas mãos Nem o que podes me dar Aqui Tua glória quero tocar Teu rosto eu quero ver Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não ter E tuas bênçãos não ter Eu sei, Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não ter Põe tuas bênçãos não ter Não jamais Lá Tu cumprirás o desejo do teu coração Em todo o meu coração Olha pra mim, Deus Eu preciso do teu olhar, Senhor Oh, Senhor Olha pra mim, Senhor Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Mas olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Preciso do teu olhar Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Eu me humilharei Teu nome Teu nome gritarei Senhor Olha pra mim Senhor Olha pra mim 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 Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Eu farei o que for preciso Pra te ver Senhor Eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso deixar Que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu preciso Só eu sei do teu olhar E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso deixar Que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso Só eu sei do que eu preciso E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Eu preciso Senhor Oh Senhor Nós precisamos do teu olhar Deus Eu não posso deixar que o Senhor passe Sem que o Senhor me perceba Deus Como aquela mulher Do fluxo de sangue Que ousou tocar Em tuas vestes Como o Zaqueu Que ousou subir Numa árvore Pra te ver Ah Senhor Nessa hora eu quero Eu quero chamar A tua atenção pra mim Deus Ah o Senhor sabe O que eu preciso Senhor Oh Deus Eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso deixar Que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu Diga pra ele E eu preciso do teu olhar E eu preciso do teu olhar No teu olhar No teu olhar No teu olhar Olha pra mim Senhor Olha pra mim Eu preciso tanto Pois eu preciso do teu olhar Senhor Pois eu preciso do teu olhar Senhor Pois eu preciso do teu olhar Senhor Pois eu preciso do teu olhar Glória a Deus Nunca vi em nenhum lugar O amor que você Me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Contigo Nunca vi em nenhum lugar O amor que você Eu escolho voltar O amor que você Me mostrou de perto De perto O amor que você me mostrou Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Longe dos teus braços E acreditar em tudo o que você me chamou pra viver contigo Correrei em direção ao seu olhar, ao seu coração Porque mesmo antes de eu pensar, você estava me esperando Com seus braços sempre abertos Eu escolho voltar ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo o que você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo o que você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar ao lugar onde você me chamou E o que eu via era o meu fim Mas quando os meus olhos eu levantei Ouvi sua voz Ouvi sua voz A me chamar Eu escolho voltar ao lugar onde você me chamou Eu escolho voltar ao lugar onde você me chamou Eu escolho para viver contigo Eu escolho voltar ao lugar onde estou Eu escolho voltar ao lugar onde você me chamou Eu escolho voltar ao lugar onde você se chama Ela revela a Sua vontade Deus que é, Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua Palavra Pois ela revela a Sua vontade O que eu vejo não determina o que Tu és Pois Tu és meu Deus, comigo estás A vitória não posso ver Pois pela fé declararei Tu és meu Deus, comigo estás O que eu vejo não determina o que Tu és Pois Tu és meu Deus, comigo estás A vitória não posso ver Pois pela fé declararei Tu és meu Deus, comigo estás Tu és meu Deus, comigo estás Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua Palavra Pois ela revela a Sua vontade Deus que é, Deus que reina Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua Palavra Pois ela revela a Sua Palavra Pois ela revela a Sua vontade Eu vou crer na Sua Palavra Eu vou crer na Sua Palavra Pois ela revela a Sua Palavra Pois ela revela a Sua Palavra Eu vou crer na Sua Palavra Pois ela revela a Sua Palavra Pois ela revela a Sua Palavra Bendiga a minha alma Ao Senhor pra sempre Tudo que há em mim Exalte ao Seu nome Bom é render Graças ao Senhor Canta louvores Ao Seu nome altíssimo Pela manhã Pela manhã Anunciaremos o Seu amor E a noite a Tua fidelidade Superabundante Graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superabundante Graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Diga a minha alma Diga a minha alma Ao Senhor Pra sempre Tudo que há em mim Exalte ao Seu nome Bom é render Graças ao Senhor E cantar louvores E cantar louvores Ao Seu nome altíssimo Pela manhã Anunciaremos o Seu amor Amor Minha noite a Tua fidelidade Superabundante Graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superabundante Superabundante Graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Tu és a nossa canção Tu és a nossa canção Tu és a nossa canção Tu és a nossa alegria A nossa alegria A Som dos louvores Te adoramos O Senhor é a nossa rocha O Senhor é a nossa rocha Tu és a nossa canção Tu és a nossa alegria Ao som dos louvores, te adoramos O Senhor é a nossa roxa Superabundante graça, Jesus ofertou a nós Nada nos faltará, Ele é o nosso Senhor Superabundante graça, Jesus ofertou a nós Nada nos faltará, Ele é o nosso Senhor Superabundante graça, Jesus ofertou a nós Superabundante graça, Jesus ofertou a nós Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então Não fui lembrado Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Jesus Quem me sustenta E de nada Eu terei falta E só Conheçarei Já estive Tão longe Perdido Já estive Perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então Não fui lembrado Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só Não estarei Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta Eu te só Não estarei Eu te só não estarei O amor Que venceu a morte Ressurgiu em vida Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto Canto Porque sei Que tudo você fez E ao meu lado E ao meu lado está E ao meu lado está O amor Que venceu a morte Ressurgiu em vida Ressurgiu em vida Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje E hoje E hoje Canto Canto Porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está E ao meu lado está Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não restarei Cristo Me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não restarei Como são ratos Os teus caminhos Como são davos Seus pensamentos Sua palavra É para mim Como alimento Fonte sem fim Em seu nome Confiarei E cada plano Te entregarei Venha O teu reino Aqui com você E permanecer E permanecer Venha Venha O teu reino A sua vontade Vou obedecer Como são ratos Como são ratos Os teus caminhos Como são ratos Seus pensamentos Sua palavra Sua palavra É para mim Como alimento Fonte sem fim Em seu nome Confiarei E cada plano Te entregarei Venha Venha O teu reino Aqui com você Vou permanecer Venha O teu reino A sua vontade Vou obedecer Venha Venha O teu reino Venha Amém. 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 E eu quero mais Via o teu reino Aqui com você Vou permanecer Venha o teu reino A sua vontade vou obedecer Venha o teu reino Venha o teu reino Amém. 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 Amém.